Eu preciso passar pra vocês uma coisa UFC Campão Basicamente Uma nova safra de Pessoas muito loucas, jovens e adolescentes Muito loucos, que tudo bem Não estão nas drogas, tudo bem Não estão fazendo banheira De Nutella, não estão fumando Vape, não estão Assim, fazendo suruba Mas eles estão se quebrando Na porrada, loucamente Num campão Vamos ter que assistir isso Eu peço muito que você deixe o seu like maroto Gostoso e inscreva-se no canal Porque este conteúdo É de grande valia Independente de como você vai fazer a análise do que eu vou dizer pra vocês Independente Mas é de grande valia Pra algo ruim, pra algo bom Pra algo mais ou menos, a gente não sabe A gente vai ver UFC Campão E obviamente, veio da onde? Do Brasil Pessoal, como a gente tem literalmente Muitas coisas que estão acontecendo no mundo Mas o brasileiro Ele é Aquela frase que Cada vez mais faz sentido Que ele precisa ser estudado Eu Não Ninguém me mandou isso Eu descobri Sem querer UFC A gente vai ter UFC agora 307 Alex Poitou Khalil Huntry José Aldo Contra o Mário Bautista E muito mais A gente vai ter Catherine Vieira contra a Carla Harrison O bagulho vai ser foda E a gente vai fazer aí As lutas todas Enfim Como vocês Já sabem aí Que a gente costuma fazer Estávamos até Deixando a desejar Até a minha mulher falou que eu Estava trabalhando pouco Estava vagabundo Então eu estou agora Bem mais focado Tá Então até o Instagram A gente acabou de lançar um vídeo muito bom Dito isso UFC Campão Ponto 67 É o Instagram Que eu Que eu Descobri É uma loucura E eu acho que esse quadro Ele pode vir a dar bastante certo Aqui no canal Porque nesse formato Que eu estou fazendo agora Eu nunca tinha feito Eu estou me gravando ali No cantinho da tela E estou Digamos assim Ao vivo Mostrando para vocês aqui O que eu achei Eu vou deixar A cereja do bolo Por exemplo Este vídeo aqui De 7.9 milhões De views E 449 mil likes É muita 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 Coisa Por causa De algum motivo Então Primeiramente Eu vou deixar aqui O depoimento Do nosso querido Menino de ouro Aqui Que ele vai falar Um pouquinho sobre Eu vou só tirar aqui O áudio De retorno Mas para vocês Vai estar tudo certo Os comentários É maravilhoso Depois nos próximos vídeos Eu vou mostrar os comentários Rapaziada Mas os caras acharam Que nós iam ter Estes estudos Acharam que nós iam fazer Mais bosta Nenhuma Mas agora Nós voltamos mais forte E por que Que eu vou fazer Isso daí também Tem uns caras Não posso falar Quem é Tentaram Confiar nós No bagulho Mas nós é o 0-0 Não é 0-2 0-1 Nós é o 0-0 Da UFC Entendeu Daqui de Campo Grande Rapaziada Eu quero vocês Todo mundo Domingo Aqui no campo É pancadaria no campão Eu convido todos vocês A ficar aqui E o primeiro Que bate O chão Que engolir Engolir tal Vai meter marcha Certo? Olha lá Dá uma filmada No campo aí Ah e lembrando Será que eu sou os parceiros Filho Porque não vai ser Só a luta deles não Vai ficar todo mundo Lutando no bagulho E quem vir com Guerrinha de arma Pá Nós não se garante Com arma não Mas não se garante No bagulho Bom Basicamente A gente tem aqui O UFC Brasil Literalmente O UFC Brasil Brasileiro Aonde Eu vou começar Por esse aqui Que é um dos últimos Que é o O Kiko Contra o Chaves Não o Kiko não O Nhonho Contra o Chaves Não pode beijo na boca Não pode abraço Não pode rasteira Começou Eu acho Que eles estão Com protetor Tá Cara Isso aqui É surreal Isso aqui é o conteúdo Que o brasileiro Mediano Ou aquele Que tem um Que tem um probleminha Ele adora consumir Mas eu acho Que Um pouco De De felicidade Vendo alguém Se 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 dar mal É um Costume Bastante Abrasileirado Você moça Que está Me assistindo Você concorda Com isso Que ver os outros Se fuder É algo Assim Prazeroso Mas tu vê dois caras Assim largando No soco Porque eles querem Muito loucos Assim no meio De um campo de futebol De terra Só duas luvas Um protetor bucal E já era Alguém sendo Nocauteado Ou não É um É um Entretenimento Não? Hoje a gente vai tardar Mas é entretenimento Não acha? Tu não vai na academia Ver dois caras se quebrarem E tu fica olhando Assim pensando Nossa Que louco Não? Não? Ah É que eu vou Muitos dos que estão Assistindo também Fazem isso Eu estou Eu descobri aqui Que eu estou mostrando Para os inscritos Um Instagram Que é de Meninos Brasileiros Que eles criaram O UFC Campão Que basicamente Reúne um monte De De rapaziada Num Num campo De futebol De terra Com duas luvas De boxe E eles largam Na porrada E eu achei Muito interessante E eu vou mostrar Aqui para os Inscritos Agora vamos ver Aqui dois caras Um pouco mais No shape Shape de grilo Mas No shape Vai tomar um pau Não adianta falar nada E não fazer E ele está falando Quem sou eu Para Descordar É Rapaziada Não pode chute No saco Morder Beijo na boca Não vale nada Não vale Depois Pode começar a luta Vai Essa está Essa está Mais legal De ver Essa já é Pelo menos Dois langolangos Semelhantes Assim E Querendo ou não Se pegar Direitinho No calteia Eita Rapaziada Os caras Essa é a pelada Da luta É literalmente Uma pelada Da luta Eu nunca tinha visto Literal Assim A pelada Da luta E o funk Não podia faltar Se me der Direitos autorais E eu não monetizar Por causa Desse funk Eu vou deixar O vídeo Mesmo assim Entretenimento O quadro De entretenimento Se vocês quiserem Que eu faça Mais quadros De entretenimento E foda-se A técnica Foda-se Academia Foda-se Tudo No youtube Eu faço Eu posso ficar nu No youtube Pra ganhar em dólar Também Se for necessário Eu já tô Nesse nível Minha mulher Que é viradão Doca Eu literalmente Preciso Voltar ali Aos milhões De views Então eu tô quase Fazendo de tudo E também posso ir Pro UFC Campão Se alguém quiser Que eu vá De boa Vou caltear Os malandro Tudo Pode ser Chefe de boca Pode ser Pode ser Maloqueirão O tráfico Cadrão de banco Não tem problema nenhum Só bota a luva Não adianta vir com a pistolinha Também Só na luva Eu vou Faço Tudo Pelos meus princípios E pela minha vontade De Transformar minha mulher Em Dondoquinha Dentro de casa Aquelas que Faz nada Pra caralho Olha que eu gosto de funk Não A cereja do bolo Tá aqui Vou botar mais um Depois eles vão Continuando Fazendo os uploads E tudo mais Eu vou botar esse aqui Ou esse aqui Esse aqui Acho que parece o mesmo Não Não é o mesmo Vamos botar esse aqui Que tem mais views Eita caralho Aqui tá mais fortinho Aí a vestimenta Tá mais legal também Camiseta preta Da Leves Bermuda jeans Pé descalço Maloqueiro master Total Amor Tu ficaria comigo Se tu me visse Lutando boxe De bermuda jeans Camiseta preta Luva Num campo de futebol De terra Sem Calçado De jeito algum Não tem nem como E se eu fosse Multimilionário Tu acha que essa atitude Espanta mulheres Não tem como Assim Não tem como É melhor ficar Na academia Bonitinho Na técnica Na gostosura No sex appeal Ao invés de parecer Um ridículo Não sei o que tu tá vendo Agora É ridículo Tá Entretenimento Tá Stand up Tem piada de mau gosto A gente não gosta Enfim É o UFC Campão Estamos chegando Na cereja do bolo Não Vamos chegar Na cereja do bolo Agora Eu vou também Deixar alguns Ali no stand by Pra que vocês Depois podem ir Aqui no UFC Campão E se quiser até rifar Pros caras lá Tem até rifa A iPhone 15 Pro Max Não podia faltar Uma rifa Pra galera Da Da quebrada Que hoje em dia Os funkeiros Pá é rifa Então iPhone 15 Pro Max Ou 5K no Pix O Brasil Tá maravilhoso É mais agora Que tudo caindo Todo mundo de preso É perfeito O momento Pra fazer uma rifa 7.9 mil 449 mil likes É agora Esse aqui Eu vou deixar inteiro Eita porra Caralho Ó maluco É o É o Roditeng Do K1 Deixa os caras Bater na cara Esse aí tu lembra Né amor O Roditeng Aquele cara baixinho Meio tailandês Que tomava na cara E caminhava Assim É louco Agora tem um aqui No UFC Campão Baixou a guarda Fechou a boca Assim E o gurisão Deu 3, 4, 5 Cruzadão E ele continuou Caminhando O gurisão Fez assim Tipo Putz Agora O que que eu faço No saco dele Bota a boca No saco dele O que que eu faço Mordo A bola Tiro a luva Boto um Entoba Esse é o linguajado Desse vídeo É diferente Do que eu tô Costumado a fazer É Tipo Lúdico Entendeu Com O microfone do Silvio Aqui do meu Gogó Infelizmente A gente Perdeu um ícone Da televisão brasileira E Qual foi o outro Que Hoje De noite Guardava que A gente perdeu Agora ontem Antes de ontem Cid Moreira É Aconteceu Cara Gostei demais Do UFC Campão Vai evoluir Porra do cara É muito foda Pessoal Vai lá Fala que veio Para CFX Sports CFX Sports Comenta CFX Sports CFX Sports No Youtube Vamos 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 Colocar um ringozinho Para a gurizada Vamos dar uns pics Aí Eita porra Eu acho que vai valer a pena Cara Eu vou ajudar A fomentar O UFC Campão Pelo menos Não está Na favela Vendendo Dorga Cheirando pó Comendo travesti Enfendendo no cu Pelo menos Eles estão Tentando fazer Um esporte Saudável Quebrando nariz Dente Pelo menos É isso Pelo menos O cara não vai Para o hospital Com overdose Ele vai Para o hospital Com algum membro Quebrado É um pouco mais fácil De Reaver ali Os problemas Que aconteceram Então Um grande beijo Um grande abraço Para que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau